Comparar a teoria da sala de aula à prática. Esse foi o objetivo da visita desse grupo de alunos às instalações de tratamento de água do SAAI. Então é um trabalho que envolve ciência, geografia, história e a gente estuda isso muito na terceira e na quarta apostila do quarto e do quinto ano. Então eu trago eles aqui na ETA 1 e na ETA 3 também eu levo para eles verem mesmo de perto como que é o sistema de abastecimento à ETA, a estação de tratamento de água de cruzeiro. A visita é um projeto do SAAI que deve atender a todas as escolas municipais, estaduais e particulares. Nós temos um projeto lá no SAAI onde nós trazemos as escolas nas ETAs para que elas conheçam todas as estações de tratamento de água. Nós estamos estendendo esse projeto a todas as escolas para que as crianças possam conhecer e saber de onde vem a água, como ela é tratada e como ela chega em suas residências. Para eles, uma maneira de reforçar o conhecimento adquirido em sala de aula. Eu gostei muito da experiência de estar vindo aqui porque é bem legal passear pelo Rio Batedor e pelas ETAs. A gente vai no Rio Batedor, já fomos, a gente está na ETA 1 e vai para a ETA 3. A viagem de ônibus eu gosto muito de excursão e eu gosto bastante de participar. Foi meio diferente do que eu aprendi na sala de aula porque aqui é, digamos assim, mais explícito.